No instante em que você decide fazer o jogo seguro, você perdeu o jogo. Ai, e aí gente, tudo bem? Vou sentar aqui na baguncinha mesmo pra conversar, registrar um pouco desse momento que eu tô vivendo. Eu tô meio que sentindo isso, sabe? De começar a registrar as fases que eu tô passando, as fases que eu tô vivendo, os passos que eu tenho dado. 2020 é um ano bem difícil pra todo mundo. Com certeza, dentro da minha realidade, foi bem menos difícil do que pra outras pessoas. Mas só a gente sabe o que acontece dentro da gente, né? E só em 2021 eu consegui perceber o tanto de coisa que eu paralisei em 2020. Eu tava vendo uma reportagem e lá constava, assim, alguns sintomas, né? De quem passa por uma pandemia ou por uma crise. Creio que nossos pais e avós passaram por muitas outras e, né, de uma vez só. Mas não tem como a gente diminuir tudo que a gente viveu e sentiu, né? Cada um nas suas devidas proporções. E um desses sintomas era o medo, medo de arriscar. Dentre várias outras coisas que são desenvolvidas ao longo dos anos e que só serão sentidas provavelmente daqui a uns quatro anos. E um desses sintomas eu já consegui identificar... Eu não gosto muito dessas listas de sintomas que a gente identifica e se autodiagnóstica, mas... Diagnóstica, eu acho. Mas uma delas eu consegui identificar facilmente que foi o medo de arriscar. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Eu nunca fui uma pessoa que realmente, assim, falei, não, não vou arriscar. Porque eu venho de uma família em que a gente não tinha muito a perder, não. Então, a gente arriscava tudo. Teve uma época que a minha mãe e meu padrasto ficaram desempregados ao mesmo tempo. Tudo que a gente fez na vida foi aprender a arriscar com o que a gente não tinha. Então, eu carrego isso muito forte dentro de mim. E eu realmente passei anos da minha vida, até 2020, dizendo, eu vou fazer. Se não der certo, eu volto pro lugar que eu tava. Ou pra qualquer lugar. Porque quem já esteve num lugar onde você não tem nada, eu não tenho medo de voltar pra lá, sabe? 2020 foi um ano que eu me senti muito amedrontada. Com medo de contratar novas pessoas e não ter como pagar o salário. O que é completamente normal, né? Você ter medo de arriscar, mas o que eu não consigo identificar como sendo algo normal em mim é o medo me paralisar, paralisar meus sonhos e paralisar algo que eu tenho tão forte em mim, que é o correr o risco. Então, nesse momento agora ali no escritório da gente, aqui nessa casa, estão trabalhando três pessoas, que são três famílias, que eu tenho que manter fora o meu, a minha família. E por que eles estão trabalhando na minha casa, no escritório da minha casa, né? Porque a gente fechou ano passado o escritório, quando a pandemia começou em março, em fevereiro, março, né? Eu tava no intercâmbio, saí, tava tudo certo. Quando voltei, tudo que a gente tinha planejado, pelo jeito, tava paralisado. Então, a gente decidiu fechar o escritório em junho, que foi um passo muito massa que a gente deu e que, graças a Deus, junto com esse passo, a gente também conseguiu impulsionar vários outros nossos amigos a colocarem escritórios, a encorajar a eles conduzirem o lado profissional deles de forma ainda mais profissional, tendo um lugar pra trabalhar, mesmo que sejamos somente influenciadores, mas é uma empresa, é imposto, é organização, é funcionário. Enfim, a gente fechou o escritório em junho e a gente só abriu de novo, assim, pra voltar a trabalhar com a equipe, junto agora, né? Quando as coisas, final do ano passado, quando as coisas começaram a normalizar. E ter fechado o escritório, pra mim, era como se fosse nada. Assim, parecia que eu não tava sentindo nada. E com vários outros sintomas, que às vezes eu sei que eu sou um pouco assim, tipo, na hora, parece que eu não consigo digerir muito bem, sabe? Eu digiro como se fosse uma coisa normal. E aos poucos eu vou ouvindo, caraca, eu acho que eu não era pra ter reagido assim, eu acho que eu poderia ter sentido um pouco mais as coisas, sabe? Não é que eu sou dormente, mas é porque eu levo as coisas muito de boa. Muito de boa mesmo. E algumas coisas eu acho que eu tô levando de boa. E depois de um tempo só que eu percebo que, cara, não, eu acho que eu poderia ter analisado um pouco mais essa situação. Então, o escritório foi uma dessas situações que eu percebi depois de um tempo. Não que eu chore, ou que eu fique mal. Claro, cada um tem sua personalidade, seu jeito, né? A profundidade dos seus sentimentos. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não sou chorona. Eu não sou essa pessoa frágil em alguns momentos. Pelo contrário, eu me sinto, assim, bem forte. Mas um desses momentos, óbvio, dentro da humanidade, né? Da minha humanidade. Mas um desses momentos que eu percebi que mexeu bastante comigo foi o fato de eu precisar abrir um novo escritório por condições de trabalho mesmo, porque não funcionam as coisas em casa e nem a distância pra gente. Home office funcionou e foi uma experiência bem mais ou menos. Não foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava abrir um novo escritório. E aí, um custo a mais, né? Uma obra a mais e tantas outras coisas a mais quando a gente quer fazer com excelência. Então, a gente mudou pra uma casa nesse meio tempo. Fechou o escritório. Começou a trabalhar nessa casa. Moramos, hoje não mais, na região ali de São Paulo, em cima, um pouco mais afastado. E, no meio disso tudo, a gente decidiu abrir um novo escritório aqui perto da nossa casa. O que, pra mim, foi algo muito incrível, assim. Mais ou menos, me meteu um medinho, sabe? E... Pensar em contratar novas pessoas também me meteu um medinho. E eu comecei a identificar que isso não era tão saudável, assim. Não vinha de um lugar saudável dentro de mim, né? Porque eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui essa pessoa que eu tive um medo de arriscar. Eu nunca fui essa pessoa que eu falei assim, não, 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 não. Arriscar não é pra mim. Não, eu sempre fui essa pessoa que eu falei, bora. Vamos fazer dar certo. Não tem chance de não dar certo. Não tem chance de não dar certo. E eu vou e faço acontecer. E sempre foi assim, com o meu Instagram, com o meu YouTube, com tudo. Mas... Como que a gente chega nesse ponto, né? De ser uma pessoa destemida e começar a sentir medo. Eu acredito que são... Sentir medo não, né? Porque todo mundo sente medo. Mas deixar o medo dominar. Eu acredito que são pequenas concessões que a gente vai fazendo com o nosso cérebro e quebrando padrões que a gente já tinha construído dentro da gente, dentro da nossa cabeça, né? O corpo, ele automaticamente te defende de situações perigosas. Mas como que o cérebro sabe que é algo perigoso, né? Quando mexe na questão financeira, por exemplo, é muito mais fácil a gente se manter confortável em algo do que arriscar investir em algo, porém, tendo a grande chance de perder aquilo. Ainda mais em um momento como esse, em que tá tudo estável, que o país tá quase quebrando e que tem tantas coisas, né? Em risco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho lido um livro que eu quero até indicar pra vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Chama A Última Flecha. Minha amiga Lorena, que me indicou esse livro e ela me deu esse livro, na verdade. Assim que eu comecei a ler, ele falou tanto, tanto, tanto comigo, tanto comigo, eu até salvei, marquei várias coisas, assim, é um livro que vale muito a pena e fala exatamente sobre o quanto que a gente considera algumas flechas tão preciosas a ponto da gente nunca tirá-las, né? E essas flechas, muitas vezes, são a nossa coragem de viver, de ser quem a gente é, de falar o que a gente quer falar, óbvio, com sabedoria, de mudar de cidade, de pregar na vida de alguém a palavra de Deus, de casar, de se relacionar, enfim, né? São tantas flechas que a gente considera tão preciosas que a gente nunca pode atirá-las. Eu vou mostrar uns trechinhos aqui pra você. Ó, esse é o livro, eu até deixei algumas frases marcadas, mas essa frase me marcou demais. No instante em que você decide fazer o jogo seguro, você perdeu o jogo. Quando nos contentamos com menos, nos contentamos com margem. E aí a pergunta que fica, a gente quer viver à margem ou a gente quer viver realmente dando tudo que a gente tem pra dar? Esse capítulo que foi sensacional e é que fala, o que quer que aconteça, nós não vamos nos esconder atrás da desculpa de que não demos tudo o que tínhamos. Talvez a vida pela qual ansiamos esteja além do ponto sem volta. Se você não tem nada a perder e o fracasso é seu futuro inevitável, como você acha, então fracasse com a coragem e fracasse avançando. Fracasse com coragem e fracasse avançando. Que livro, gente? Eu lembro que eu nunca chorei lendo um livro. Não é que eu sou insensível, tá, gente? É que eu não sou essa pessoa que chora horrores. Mas quando eu li esse livro aqui, eu queria compartilhar com todo mundo e eu gritava, eu falava, feito, pelo amor de Deus. Eu vou tentar deixar o link aqui pra vocês, tá? Nos comentários. Esse livro vale muito a pena. Eu já falei dele no meu Instagram. Se você não me segue, vou deixar aqui que lá eu compartilho muitas dicas também. Então, eu tô só compartilhando esse momento porque esse ano a gente, como todo mundo faz, quase todo mundo faz, né? De recalcular um pouco a vida e entender pra onde que sua vida tá se encaminhando. Esse ano, eu e o Vitor, a gente reconheceu algumas coisas que a gente precisava mudar. Eu não acredito que a gente tenha que melhorar as coisas, mas a gente tem que mudar o que precisa ser mudado e eu acho que uma das coisas, eu acho não, uma das coisas que Deus tem falado muito comigo é sobre a dormência. O quanto que o diabo faz questão de que a gente fique durmente pra algumas situações, né? Que a gente acha que nada tá acontecendo quando na verdade tá acontecendo um turbilhão de coisas no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, ao redor da gente e a gente não pode estar durmente pra nossa própria vida. Então, eu quero que esse vídeo aqui possa hoje te inspirar a fazer como eu fiz, a despertar pra tantas coisas que podem estar adormecidas e que você considera normais na sua vida. E você possa perguntar Deus, Deus, o que que tá adormecido aqui em mim? E eu oro pra que Deus possa trazer a sua mente e que você possa ouvi-lo, né? Porque eu sei que ele vai fazer isso. Coisas que precisam ser despertadas, né? Precisam ser despertadas, eu acho, em você e dentro de você pra que você possa agir e mudar. Então, esse ano eu falei, não, eu vou voltar a ser aquela mulher que arrisca, que não tem medo de contratar pessoas e que vai fazer tudo dar certo como ela sempre fez. Porque sempre foi assim com a minha vida. Eu não tenho nada a perder, gente, eu não tenho nada a perder. Como o Paulo fala, né, pra mim, essa é uma das frases e passagens, enfim, ensinamentos que eu levo muito com a minha vida, que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, que eu viva Cristo como se eu já tivesse sido salvo, porque eu já fui salva por Ele, porque eu já fui encontrada por Ele, porque eu sei quem eu sou nele, porque eu sei quem Ele é, porque eu sei que Ele tá comigo e que você possa ter essa convicção. E nunca esqueça e nunca fique dormente pra essa verdade, porque se Cristo tá com você, não importa o que você vai fazer da sua vida, vai dar certo. Você só precisa estar atento à voz do Espírito Santo, ao Espírito Santo, não apagar, né, quem o Espírito Santo é na sua vida. Fazer a sua parte também, porque muitas vezes a gente fica orando por coisas que Deus já deu um sim pra gente, sabe? Ai, Deus, será que isso que... Minha filha, é pra você ir. Ai, Deus, será que... Minha filha, é pra você fazer. Ai, Deus, será que... Eu já não disse que é pra você fazer. Eu já disse... Seja forte, corajoso, não fala em Josué. Então... Pra que a gente fica orando por coisas que Deus já disse que é pra gente fazer? No máximo, no máximo, gente, quando a gente não tá no centro da vontade de Deus, a gente colhe muitas coisas ruins, né? Por isso que eu oro pra que você possa estar no centro da vontade de Deus. Mas existem coisas que a gente tem que mudar a nossa perspectiva e entender o que é perder, o que é ganhar, o que é falhar, o que é acertar, o que é desistir, o que é fracassar. Essas coisas que a gente precisa realmente entender qual é o significado, não pra gente, mas o significado de Deus, como Deus enxerga essas coisas, é como a gente precisa enxergar. Eu tava aqui, gente, de boa, assim, sentada, eu falei, eu vou gravar esse vídeo porque eu sinto muito, assim, Deus me pedindo pra compartilhar como eu me sinto no dia. Se vocês gostarem disso e se isso for edificar a vida de vocês, deixem aqui nos comentários. Eu não sei se é algo que eu vou fazer pra sempre, mas eu sinto que é algo que Deus tá me pedindo pra fazer pra que eu possa encorajar vocês, não com a minha super coragem, mas com o meu medo dentro da minha coragem de realizar as coisas sem medo. Com aquela porçãozinha que é biológica da gente, que não tem como a gente tirar, mas a gente não pode deixar ser dominado por isso. Então, eu voltei a contratar pessoas, eu voltei, nesse ano de 2021, a ser aquela vitória que eu deixei estagnada em 2020, com resultados medianos, com respostas medíocres a tantas coisas que Deus já tinha me dito pra fazer e eu não fiz. Fiquei com medinho, medinho, medrozinha. E eu não me culpo por isso. Eu só acho que quanto mais a gente tá perto de Jesus, mais ousadia a gente tem em trepidez, sabe? E é isso que eu desejo pra você, que você possa ser encorajado a fazer o que você precisa fazer, independentemente do que você sente hoje, do que você acha que pode dar de errado, porque na verdade você tem que focar no que vai dar certo. Se Deus mandou você fazer, seja obediente e faça. Um beijo, compartilha com quem você acha que precisa dessa mensagem. Tchau!